Oi gente, voltei. Vou fazer pão de queijo de colher sem ovo, que é tudo de bom. Coloquei aqui uma caixinha de creme de leite, vou acrescentar uma pitadinha de sal, lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto. Vou acrescentar também duas colheres de sopa bem cheia de queijo parmesão ralado. Vou acrescentar duas colheres de sopa de azeite, se vocês preferirem pode colocar óleo. Vou misturar bem, é uma receitinha super rápida o preparo. Agora eu vou acrescentar polvilho azedo aos poucos até dar o ponto. Vou misturar bem e já mostro pra vocês o ponto exato. Olha só gente, o ponto é esse aqui, a massa fica bem molinha. Vou colocar aqui nessa forma, eu untei com um pouco de manteiga. Vou pegar assim com a colher e tirar com a outra. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos. Ficaram prontinhos, 30 minutos no forno. Olha só gente, que delícia! Hummm, gente, fica delicioso! Tudo de bom, pode fazer que vocês vão amar! Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.